Em um cantinho tropical do Hemisfério Sul, abaixo da linha do Equador, existia o país chamado Tropicalistão. Este país tinha praias lindas, clima quente, frutas tropicais e muitos impostos. Quem comandava essa terra ensolarada era o famoso Rei Nove Dedos, um monarca cuja popularidade era, digamos, inexistente entre seus súditos. Ao lado dele estava a Lei de Caviar, a rainha cujo hobby era apenas um, esbanjar o dinheiro do reino em compras e luxos inacreditáveis. Lei de Caviar tinha um gosto refinado e um desejo constante por mais. Para manter o estilo de vida luxuoso da rainha, Nove Dedos não hesitava em aumentar os impostos uma, duas, três vezes até o povo mal podia comprar arroz, quanto mais caviar. O clima entre os habitantes de Tropicalistão e seus reis era tão quente quanto o sol do meio-dia, mas não no bom sentido. Enquanto o povo sofria, o casal real estava em uma das suas muitas viagens pelo mundo, usando o avião do povo, que, ironicamente, era apenas para uso privado dos reis, popularmente conhecido como Aerodedos. Eles tinham acabado de visitar uma vinícola na França, onde Lei de Caviar comprou garrafas de vinho que custavam tanto quanto o PIB de um pequeno vilarejo de Tropicalistão. Tudo parecia ir conforme o planejado para Lei de Caviar, luxo, glamour e mais luxo. Até que, de repente, algo inesperado aconteceu, Lei de Caviar desapareceu. O rei Nove Dedos entrou em pânico. Onde está minha rainha? Onde está meu caviar? Ele gritava, correndo para seu avião. A tripulação rapidamente se preparou, e o rei começou a voar em círculos, tentando encontrar alguma pista. O pânico tomou conta dele. Afinal, sem lei de caviar, quem ele teria para gastar os impostos do povo? Após muitas horas de voo, e muito combustível público queimado, o rádio do avião presidencial recebeu uma mensagem. Lei de Caviar tinha sido vista. Quando o avião pousou, Nove Dedos correu para o local, suando e com apenas Nove Dedos cruzados de preocupação. E lá estava ela, saindo de um carro luxuoso com Messier Baguette, um cavaleiro francês de elegância inegável, com um bigode impecável e sempre segurando, claro, uma baguette debaixo do braço. Lei de Caviar estava com os cabelos completamente despenteados, mas claramente bem feliz. Messier Baguette ajudou-a a sair do carro, e com um sorriso charmoso acenou para Nove Dedos. Nove Dedos correu até eles, visivelmente aliviado. Ah, minha Lady, eu estava tão preocupado. Ele então virou-se para Messier Baguette e num gesto amistoso, deu um abraço no amigo francês. Ah, meu querido Baguette, que sorte tê-lo encontrado com minha rainha. Muito obrigado. Messier Baguette fez uma reverência exagerada e respondeu com seu sotaque afrancesado. Ah, meu caro Nove Dedos, sempre um prazer cuidar de Lei de Caviar. Ela precisava de uma, digamos, aventura à la frazise, e quem sou eu para recusar? Lei de Caviar, com um sorriso travesso, apenas balançou a cabeça em aprovação. Rei Nove Dedos, apesar de notar o ar animadinho da esposa e o olhar cúmplice de Messier Baguette, não desconfiou de nada ou preferiu não desconfiar. Ele sorriu, deu um tapinha nas costas do amigo e convidou Lei de Caviar a voltar ao palácio. Mas, para surpresa de Nove Dedos, Messier Baguette logo se ofereceu para acompanhar a senhora mais um pouquinho. Nove Dedos, acreditando na boa intenção do amigo, aceitou de bom grado. Assim, enquanto Lei de Caviar e Messier Baguette saíam para mais uma noite de degustação e aprendizado cultural, em um luxuoso hotel parisiense. Nove Dedos voltou tranquilamente ao avião presidencial, abriu uma latinha de cerveja tropicalista e relaxou em sua poltrona, murmurando para si mesmo. Para isso, não é mesmo? Que sorte a minha! Enquanto isso, em Tropicalistão, o povo, já acostumado com os impostos cada vez mais altos e vendo o rei sempre ausente e alheio aos problemas do reino, apenas balançava a cabeça, sabendo que enquanto o casal real estivesse em suas aventuras internacionais e Messier Baguette estivesse por perto, o sol do país tropical continuaria queimando as costas do povo, e o bolso também. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Sua participação é essencial para nós. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser se aprofundar ainda mais, considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e ir além nas análises.